Olha, um casal ficou ferido em uma queda de motocicleta, acidente feio realmente que aconteceu ali na BR-376, próximo ao pedágio de Castelo Branco. O motociclista, ele sofreu traumatismo crâniano e teve que ser trazido com urgência, inclusive, pelo helicóptero do SAMU. Uma queda de motocicleta deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta terça-feira na BR-376. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente que aconteceu entre Presidente Castelo Branco e Manassu teria sido causado por falta de manutenção no veículo. Uma falta de manutenção. O pneu traseiro, ele abriu, saindo, soltando o ar e o pessoal e os ocupantes vindo a cair, devido a essa falta de manutenção, provavelmente. O condutor da motocicleta teve traumatismo crâniano e precisou ser entubado ainda no local. O homem de 42 anos precisou ser transportado em estado gravíssimo ao hospital pelo helicóptero do SAMU. Já a passageira teve ferimentos moderados e foi encaminhada de ambulância a uma unidade de saúde. A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que o condutor não possui carteira nacional de habilitação e fez um alerta. Infelizmente o condutor não possuía CNH e a gente entende com isso que ele não possui os conhecimentos necessários para dirigir uma motocicleta ou qualquer veículo. Então a gente aproveita para solicitar todo mundo, quem tem interesse em dirigir um veículo, qualquer veículo, moto, caminhão, que seja habilitado, que vá fazer o curso, que vá buscar conhecimento. Até para a sua própria proteção e proteção das demais pessoas que transitam na rodovia, na cidade, no trânsito em si.